Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 30 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando o podcast no Apoia-se no PicPay e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Lucas dos Santos e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar, dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se barralupe matinal ou picpay.me barralupe matinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Patreon, que anunciou no final da semana passada que está registrando o crescimento recorde e o por conta ainda do coronavírus. Eles comentaram que isso está acontecendo porque tem mais criadores pedindo ajuda, o pessoal também está mais disposto a ajudar, e eles disseram também que em alguns países conseguiram já registrar um crescimento de quase 40% em comparação com como era antes. Agora, ainda sobre apoios, o Yelp acabou sendo obrigado a tirar do ar aquela iniciativa de apoio a pequenos comércios que eu comentei recentemente aqui no podcast. Eles tinham comentado que páginas de lugares tipo bares e restaurantes iam ganhar o botão de doação e o Yelp ia dobrar cada doação com um teto de R$ 1 milhão. Só que, curiosamente, depois do lançamento da coisa toda, isso gerou uma polêmica entre os restaurantes americanos. É que eles implementaram isso na plataforma, do jeito que esse botão de doação acabou aparecendo automaticamente para todo mundo, e aí ele não dava um jeito muito fácil do restaurante sair desse programa de doação se não quisesse que aparecesse esse botão. Aí, para fazer o repasse do dinheiro, por meio da plataforma GoFundMe, o Yelp pediu uns documentos que alguns donos de restaurantes acharam meio ruim, não quiseram compartilhar esse tipo de informação, e aí, com a polêmica que se criou, o Yelp tirou essa coisa toda do ar e falou que vai melhorar, vai trabalhar um pouquinho para, aí sim, lançar de novo. E, enquanto isso, na Apple, ela está liberando acesso grátis às versões atuais do Final Cut Pro e do Logic Pro por três meses, não só um mês. Esses programas de edição da Apple custam de R$ 750 mil e R$ 100, com esse período grátis de um mês para a pessoa poder experimentar, mas no finalzinho da semana passada, a Apple estendeu esse prazo, né, para três meses, 90 dias, para poder ajudar o pessoal, né, que está trabalhando a partir de casa. E ainda sobre as medidas que a Apple está adotando, ela lançou na sexta-feira um site e um aplicativo com uma espécie de questionário para fazer uma triagem e um pré-diagnóstico aí do coronavírus. O app está disponível só, né, pelo menos por enquanto na App Store americana, mas o site pode ser acessado no mundo inteiro, e aí, dependendo do que a pessoa responde, a Apple fala para o usuário contatar o sistema de saúde o mais apto possível ou só ficar em casa aí para conseguir se preservar. Agora, quem está fazendo uma coisa parecida aí com isso da Apple é a Amazon. Ela lançou na sexta-feira nos Estados Unidos um recurso da Alexa que ela faz umas perguntas, né, para a pessoa responder para fazer a triagem do coronavírus. Enquanto isso, aqui no Brasil e no resto do mundo também, a Alexa agora canta uma música, né, para ajudar a pessoa a lavar a mão, especialmente crianças, né, pelos 20 segundos lá que são necessários. Agora, uma outra medida também que a Amazon adotou aqui no Brasil foi da redução da qualidade do vídeo para quem é assinante da plataforma Prime Video. Já a Sony e a Warner anteciparam no final da semana passada o lançamento doméstico, né, de filmes tipo Aves de Rapina e Bloodshot, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o impacto do vírus no mundo do cinema, o Globo de Ouro confirmou no fim da semana passada que para a próxima edição vai permitir concorrer, né, filmes lançados só em streaming e não com necessidade de ter estreado no cinema. Essa regra vai valer para filmes lançados pela internet até o final do mês de abril, e agora resta esperar para ver se essa crise toda vai ser suficiente para fazer isso ser uma coisa permanente nos próximos anos. Bom, voltando a falar sobre o Brasil, pintou um bote do Ministério da Saúde no WhatsApp que tem o objetivo de informar melhor o pessoal em busca de informações do coronavírus. Isso vem depois da OMS ter lançado aplicativos para Android e para o iOS e também um bote do WhatsApp, e caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem links aqui na descrição. E enquanto isso, na Rappi, ela está dando um mês grátis do Rappi Prime para quem usa o aplicativo e tem mais de 65 anos. O Rappi Prime oferece coisas como, por exemplo, entrega grátis para compras lá feitas a partir de um determinado valor, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, continuando com notícias relacionadas à epidemia, o Google anunciou que está aumentando de 8 para 12 pessoas o limite máximo de participantes lá de conversas no Google Duo. A empresa comentou que tem visto até o Google Duo aumentar o número de usuários aí porque o pessoal está fazendo umas videoconferências, e aí, por conta disso, estendeu agora o limite para 12 participantes ao mesmo tempo para ajudar, deixar o aplicativo mais útil em mais situações. E ainda sobre o Google, ele está disponibilizando para as empresas colocarem no Google Maps quando elas estão fechadas temporariamente para evitar o pessoal sair de casa achando que o lugar está aberto, está fechado e o pessoal fica exposto ao vírus. A ideia é que bares e restaurantes também, por exemplo, acessem a plataforma Google Meu Negócio para colocar essa informação e também, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ele confirmou no fim da semana passada que está voltando a fazer o desenvolvimento do Google Chrome que estava parado, por conta da epidemia. A empresa tinha decidido adiar o lançamento do Chrome 81 para evitar de lançar um negócio meio bugado, atrapalhar a vida de todo mundo que está se acostumando ainda a trabalhar a partir de casa, mas agora eles comentaram que já perceberam que o pessoal está se achando para trabalhar em casa e podem voltar a fazer tanto o navegador quanto o Chrome OS. Bom, e por último, hoje sobre a epidemia, deixa eu dar mais uma dica, né, de um jogo bacana que ficou de graça aí, para entreter o pessoal que está em casa. Dessa vez, o jogo que ficou de graça foi o excelente Monument Valley 2 e para baixar tanto o aplicativo do iOS quanto também do Android, tem links aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o AliExpress, que finalmente está liberando para todo mundo aqui no Brasil a opção de fazer pagamentos parcelados. O parcelamento fica disponível para compras feitas a partir de R$ 50,00 e ele pode ser feito até seis vezes sem juros ou até 12 com juros. Agora, ainda sobre o Brasil, a Oi confirmou, né, lançou aí o faturamento geral do ano passado e confirmou que segue em queda livre. Ela disse que fechou o ano passado com prejuízo de R$ 9 bilhões e disse também que perto de um terço desse prejuízo foi só do último trimestre, foi bastante coisa que eles perderam. A dívida líquida dela aumentou quase 35% no ano passado e chegou a R$ 16 bilhões. Mas, por outro lado, ela falou também que a divisão de fibra dela cresceu 704% em relação à renda total na comparação com 2018. Já a má notícia é que todas as outras divisões dela, então TV, por exemplo, telefonia, internet também, tiveram quedas de até 15%. E caso você queira saber mais aí sobre o relatório anual da Oi, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Slack e uma informação curiosa que foi compartilhada na semana passada pelo CEO da empresa. Ele comentou que a plataforma está trabalhando com uma integração de chamadas com o Microsoft Teams, o que é curioso, né, porque eles são concorrentes, mas pode chegar a essa integração bacana para todo mundo. Já algumas coisas que ele não comentou foram, por exemplo, se a Microsoft está envolvida nesse projeto e quando também, que isso vai pintar para todo mundo, mas ainda assim, essa notícia é bem bacana. Agora, ainda sobre esse mercado, pintou mais uma polêmica de privacidade envolvendo a Zoom, que é a plataforma de videoconferência que está ficando cada vez mais famosa por conta do home office aí, que está todo mundo fazendo. No ano passado, a Zoom foi pega deixando instalado de um jeito meio secreto, no Mac de todo mundo, um servidor local para facilitar a instalação de novo do aplicativo, se a pessoa desinstalasse. e o grande problema disso é que essa manobra deixava também aberto o caminho para que fosse possível ativar a câmera do computador da pessoa só de entrar no site lá, sem ter que clicar em nada. Aí, na época, tanto a Zoom quanto a própria Apple, né, foram rápidas para conseguir resolver esse problema e agora a Zoom aprontou de novo, né. O que rolou dessa vez é que o app de iOS dela tem aquele sistema de fazer o login usando a conta do Facebook e aí, por conta disso, os dados da pessoa eram enviados lá para o Facebook, mesmo no caso, né, das pessoas que não tinham uma conta na rede do Zook. Aí, no finalzinho da sexta-feira, a Zoom deu uma desculpa que foi bem esfarrapada, falou que não sabia direito o que estava acontecendo, por isso estava mandando esses dados meio por engano, mas seja como for, né, o que ela fez também foi atualizar o aplicativo de iOS e removendo aí esse envio de dados para o Facebook. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre o MacBook Air com tela Retina. Na sexta-feira, o MacRumors comentou que a Apple está começando a avisar as assistências sobre o problema aí nas telas desses aparelhos e o que acontece com esse problema é que ele faz parecer que a tela está descascando lá, o display está descascando no computador. O que acontece, na verdade, é que a camada antireflexo da tela, né, que está descolando lá das camadas que tem atrás e isso, por sinal, é uma coisa que vem acontecendo já desde 2013 com vários modelos aí do MacBook Pro. A resposta da Apple em meio a isso tudo tem sido bem confusa, né, tem uma espécie de um recall meio secreto que ela não reconhece oficialmente, mas existe. O pessoal vai na assistência, né, atendido, então tem que trocar, mas tem que pagar. Tem gente que não tem que pagar, o negócio é trocado automaticamente, mas ainda assim parece que ela começou a avisar as assistências do MacBook Air, né, com tela Retina que isso está acontecendo. Isso pode indicar que ela finalmente está se preparando, né, para abrir um recall oficial aí, para conseguir consertar as telas de todo mundo. Então, se você tem algum MacBook, né, que parece que a tela está descascando, vale você ficar de olho nisso e seguir o link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barralupe matinal ou picpay.me barralupe matinal. Se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar, compartilhe um real por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!